Vamo nessa bebê, vambora, 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 piques em levinho Aquele jeito, não se esconde E aí Nicolás Alves? Agora tá passando três ideias, tão chamando atenção Tão passando três ideias, chamando atenção As piranha dançam, Rafa atacando, porcentando, tchau Ilanha dançam, Rafa atacando, porcentando, bela é brava jogando Aquele xeracão Para paz, para paz, para paz, para paz Caralho Para paz, para paz, para paz, para paz C zekerão Para paz, para paz, para paz Para paz, para paz, para paz Atira o noite e dia, de glocada preta, a pistola atira, o norte mexeu em poceta A tropa vem passada, um fúzil que não tregua, e come xereca, do dame para enxergar E come xereca, do fúzil que não tregua, e come xereca, do dame para enxergar E come xereca, do fúzil que não tregua, do fúzil que não tregua Aqui na São Rafa, nós sabemos que ela é sabada, e aí, colosal Aqui na São Rafa, nós sabemos que ela é sabada, que na São Rafa, nós sabemos que ela é sabada São Rafa,esa Rafa, na Pica, Nós sabemos que ela é sabada, na Pica O que é isso?